Eu sou do Conselho Diretor do Cefêmia e fiz parte do consórcio que elaborou a Lei Maria da Penha. Nestes 10 anos de Lei Maria da Penha, o que eu posso dizer é que foi reconhecidamente uma lei que é mais conhecida no Brasil. Todo mundo fala em qualquer briga de Maria de Miguel, de namorados, cuidado com Maria da Penha. Isso é uma coisa superinteressante da gente ver. E o que falta para que essa lei seja realmente efetivada é a vontade política dos governantes, que não tem equipamentos necessários de acordo com o que estabelece a lei. Então, vamos lá. Obrigado. 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 Obrigado.